Música Música A tabuagem vai seguir em viagem E o trem da alegria vai pedir passagem Direção da dor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Aí eu volto pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Enquanto tudo o amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Onde, 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 onde Sou pente e coloré Sonho encantado, onde está você? Onde, 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 onde Amelio é, oh, oh, oi eu te colorei Sonho encantado, onde está você?